E aí família, tudo verde com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Olha só quem pode estar chegando aqui no Palmeiras, então fiquem comigo aqui pra vocês entenderem. Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você informado sobre tudo o que acontece no mundo do futebol. É só você colocar o seu time do coração, ativar todas as notificações e pronto, vocês não vão perder nada. Sobre mercado da bola e da vinda de jogadores, todos os campeonatos que o seu clube do coração, lógico, nosso caso é o Palmeiras, está disputando, você não vai perder nada. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. Inclusive se você perdeu aquele jogo, não conseguiu assistir, é só correr pro OneFootball e depois ver todos os lances, tem vídeos, vídeos de gols, estatísticas. E também você pode acompanhar os lances do jogo em tempo real, gente. Então é super fácil e além de tudo é gratuito o aplicativo. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar. O aplicativo tem pra Android e tem pra iOS também. Não fiquem de fora dessa e não percam nada, nadinha do que acontece com o seu clube do coração. Bom, queria pedir o apoio de vocês aqui com like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito ainda. E ativando o sino da notificação também pra não perder nada, nenhum vídeo aqui do canal, né? Que nós temos informações boas pra quem tá esperando há muito tempo uma boa informação. E também vou falar aí sobre um jogador que se foi do Palmeiras, que agora é oficial. E também sobre a declaração do Luxo. Eu vou começar falando sobre o jogador que agora sim é oficial, ele retornou pro Cruzeiro. Eu tô falando isso, gente, já faz uns 4, 5 dias que isso aconteceu. Mas ontem no pós-jogo, muita gente perguntou, Caça, por que com o Angulo de novo não tava relacionado e tal? Muita gente não sabia ainda que ele já tinha retornado pro Cruzeiro. Eu trouxe a informação pra vocês na semana passada que isso poderia acontecer. E aconteceu. Tá? Fiquei muito triste, muito mais triste ainda pelo jogador, porque apesar dele ter voltado pro Cruzeiro agora, ele não pode jogar. Porque tem uma punição aí pro Cruzeiro que ele não pode inscrever novos jogadores. Então, o menino tá lá, coitado. E nem vai ser utilizado por enquanto, até que o Cruzeiro consiga derrubar essa liminar e tudo mais. Mas, por enquanto, ele vai continuar só treinando, sem jogar. Apesar de que aqui no Palmeiras tava do mesmo jeito, né? Só treinando, sem jogar. Mas fico triste porque parece um jogador que tem um potencial muito grande. E eu vi muita gente reclamando aqui que nem queria que ele voltasse. Pra mim foi uma palhaçada. Foi uma das coisas que me deixou mais irritada com o Luxemburgo. Que foi de mandar o jogador pra lá, depois pedir de volta e agora mandar de novo. Enfim, deixo a opinião de vocês aí sobre esse assunto. Acredito que a maioria concorda comigo. Mas, fazer o que, né gente? Futebol, acontece essas coisas mesmo. E já vamos falar sobre o jogador que pode estar chegando ao Palmeiras. Quem é esse jogador? Bom, gente, todo mundo sabe que o Diogo Barbosa está numa negociação aí com o Grêmio. De começo, eu até achei que seria por empréstimo. Depois, parece que o Grêmio tinha oferecido ao Palmeiras 2 milhões por ele. Eu venderia até por um. Até emprestado eu mandaria o Diogo. Mas, enfim, parece que essa negociação está muito perto do fim. E aí surgiu também um nome, que é o Ferreira. Que estava todo mundo falando, nossa, mas será que vai rolar uma troca? Será que ele pode vir pro Palmeiras e o Diogo Barbosa ir pra lá? O Diogo Barbosa, sim, está quase próximo, né, de fechar com o Grêmio. Mas não tem nada a ver com o Ferreira, gente. O Ferreira está passando por um momento complicado lá no Grêmio. Por quê? Porque ele tem contrato, o contrato dele se encerra no final do ano que vem. Mas desde o começo do ano ele está parado por conta de renovação, de números que um não consegue entrar em acordo com o outro, o staff não consegue entrar em acordo com o presidente. E parece que semana passada eles até tinham quase que dado o negócio, quase que conseguido renovar, mas o jogador não tem tanta vontade, assim, de continuar no Grêmio e estaria livre no mercado. E aí entra o Palmeiras, né, que o staff do jogador parece que até procurou o Palmeiras pra tentar negociar esse jogador aqui. Eu confesso pra vocês que eu não conhecia ele, assim, já ouvi falar, mas não de ver o garoto jogar e tudo mais. E aí eu fui pesquisar, olhar um pouquinho, ver o que a torcida do Grêmio estava falando, porque é sempre muito importante ver o que o torcedor tá falando, o torcedor sabe de tudo, né? E ouvi muita gente falando que o Ferreira é um ótimo atacante, ele tem 22 anos, é um jogador muito rápido, muito inteligente, é um jogador muito habilidoso. Eu vi alguns torcedores do Grêmio até comparando e dizendo que ele seria um novo Cebolinha. Não é eu que tô dizendo, tá? Eu vi o torcedor do Grêmio falando isso. Se é verdade ou não, não sei, gente. Teria que ver ele jogando. Eu acho que o único ponto negativo dessa possível negociação aí, que eu também não sei valores, quanto seria, não faço ideia, mas eu acho que o único ponto negativo é que ele tá desde o começo do ano sem jogar, sem ritmo de jogo e é algo que me preocupa, porque jogador que vem pro Palmeiras e tem ritmo de jogo já chega aqui, né? E já decepciona, então é o meu único medo. Mas dependendo aí se for por um bom preço, uma boa oportunidade de mercado, por que não? Por que não contratar um jogador novo? E eu sei que muita gente vai falar, mas pra que mais atacante, Cássio? O Palmeiras não sabe mais onde enfia atacante. O Palmeiras precisa de um meia, concordo. Eu acho que a gente até tem atacantes demais, contando com os meninos da base. O problema mais é o Palmeiras é o meio. Mas aí entra o que eu acabei de falar, que é oportunidades de mercado. Enfim, torcedor, deixa a opinião de vocês, se vocês já viram esse jogador aí brilhando no Grêmio. Eu queria saber se vocês acham que o Palmeiras deveria contratar ou não. Então, deixa pra lá. A opinião de vocês é sempre muito importante. E por último, só pra finalizar, eu queria comentar aí sobre o desabafo que o Lucha fez, dizendo que a torcida está exagerando ao criticar ele, né? Ao criticar o trabalho que ele vem fazendo no Palmeiras. Eu não acho que é exagero. Eu acho que o torcedor é muito coração, muita emoção. E infelizmente o Palmeiras hoje vem apresentando um futebol dentro de campo feio. Eu acho que assim, gente, o problema não é ser só porque é feio. Porque quantas vezes, e eu digo isso, eu vi o Corinthians sendo campeão jogando futebol horrível. Mas ganhava jogo. O problema do Palmeiras era não estar ganhando, aí empatando e perdendo, empatando e perdendo. Aí uma vitória, aí depois perde, empata, mais 4, 5 jogos. Então essa sequência que acaba fazendo mal. E você vê que é um time muito bagunçado. Não é só jogar um futebol feio, um futebol retrancado. Muita gente fala que jogar atrás da linha da bola acaba sendo um futebol feio. Não é só isso. O Palmeiras não tem uma variação. O Palmeiras, você vê que é tudo meio que bagunçado. O Gabriel Menino no jogo ontem estava totalmente perdido no primeiro tempo. Na formação que o Lucha colocou ele ali. Então, esse é o único ponto que preocupa a gente. Principalmente porque tem libertadores, porque a gente vai pegar times mais difíceis. Porque até agora, quem foi o time que o Palmeiras pegou? Além do Inter, que é o líder do campeonato. Mas, assim, de times difíceis mesmo, depois da volta do campeonato. A gente vai ter agora jogo da Libertadores esse mês. Acho que daqui duas semanas e tal. Então, isso que preocupa. Eu espero que ele tenha ajeitado o time. Que ele tenha percebido ali que jogadores não merecem entrar. Que não merecem serem escalados. Que o Verón, que entrou e foi muito bem, já entre de titular contra o Corinthians. É a nossa esperança. Eu não vou torcer para o Palmeiras perder. Para pedir a cabeça do Lucha, jamais. Eu quero que seja uma semana tranquila. Que o Palmeiras jogue muito bem contra o Corinthians. Que o Palmeiras vença. Que faz tempo que a gente não ganha. Tudo bem que a gente ganhou aí a final em cima deles. Mas eu quero que o Palmeiras ganhe ali nos 90 minutos. Né? Então, vamos ver, gente. Vai ser uma... Espero que seja uma semana tranquila, na verdade. Sem muita agitação. Para a gente estar preparado para esse clássico aí. Quinta-feira contra o Corinthians. Queria saber a opinião de vocês. Deixe aqui no comentário sobre tudo que eu falei. A gente se vê com mais informações do Palmeiras aí. Assim que aparecer, eu estou aqui de volta no canal. Belezinha? Até o próximo vídeo, gente. E avante, palestra.